Você tem muito capital contra o Gassaudi e o Samedi, como é a preparação? Nós temos dois jogos importantes antes do derby. Esse é o nosso programa. Agora eu acho que é um bom momento, porque nós temos tempo para preparar o nosso time. Temos três equipamentos, o ensamblo, o dispositivo. Mas, para nós, é um jogo normal. Porque nós acreditamos em muito o Al Capace. Ele tem confiança por todos os que nós temos de fé. Atenção! Um vai joelho, um mate do campeonato. Não é? Para não esquecer todos os que nós estamos entrando de fé, de positivo. Nós não ganhamos de mocura, Alexia Rio. Nós não ganhamos da equipe da Confederation. Nós não ganhamos da equipe muito difícil, com 3, 4, 0, 2 a 1. Isso é muito positivo. Isso é apropriado. É um pouco mais do que eu sou. Nós temos de mudar muito a equipe. Nós temos de bem escolher os elementos clés da equipe. E agora, ele tem a chance de continuar a progressar em nosso trabalho. Isso é o futebol. O Rayon é uma equipe que deve ganhar um cheque-mate. Isso é por isso que eu falo. E há muitos que falam que o campeonato não vai começar agora. O campeonato já começou. E nós não perdemos o match. Depois de 20 dias, nós fizemos dois matchs nulos. Ok? Nós ganhamos dois pontos. Isso não é nosso objetivo. Não é? E vou voar tudo o histórico do Rayon Matilin. O Rayon Matilin já vai ver aquela personalidade. E isso é petit, petit, step by step. Que vai chegar ao bom momento do passeio. Ele é um match importante contra uma equipe. Que, no dernier match, eles vão perder o primeiro-militante de 2-0. E no 2-0-militante, eles vão igualizar. Você está ali. Todos se marcham no normal mão. Ok? Que é o nosso objetivo. Uma equipe como o Rayon. Eu vou demandar o meu jogo. Por dar o máximo. A ver aquela personalidade. A ver o talento do nosso jogo. E o nosso chamado Atatik. Por réussir. Você sabe. E por respeitar. O respeito. Cheque adversário. É. Mas o nosso objetivo será 3 pontos. Mas a Liga Sodi. Como você vinha de dizer. É uma equipe que é a primeira no campeonato. E eles vão batir o Rayon Sport. Eu não sei se vocês estão ao coração. O match de retorno da sazão passada. É. Não é nossa pressão sobre você. Que devemos ganhar esse match? Eu vou repetir para você. O Rayon vai ganhar. Cheque match. O Robertino vai ganhar. Ok? Vamos preparar a equipe para ganhar. Mas não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Não é o Robertino que vai preparar toda a equipe. Não é o Robertino que vai ganhar. O Rayon. Eu venci aqui. Durante um momento muito difícil. Um problema político também. E nós temos a missão de regrair a situação. Para garantir uma boa equipe. Para ganhar. Como no passado. Ok? Não esquecer. Com o Rayon eu ganhei 5 títulos. E o GSMC. De seிruçar. Do suporte Mapilé. E GSMC. Revenici. Com o idêlo. O clube. Que fosse capaz de chegar. Como o Aván. Na cassão. A semifinal da Champions League. para eliminar, como não eliminar o SMAG. O nosso objetivo aqui não é o mesmo objetivo da equipe que vamos jogar no próximo weekend. O objetivo da nossa equipe será ganhar o match e ganhar o campeonato. Esse é o nosso objetivo. Você tem feito o primeiro e o segundo match. O que mudou para o match contra o Gassodi? O que mudou para o vencer? É ok, eu conto as coisas. Nós estamos entrando de Arrivê na vitória de match amical, importante, ok? De match difícil, se você olhar, jogar contra o Mucura, com a equipe B, ao exterior e a equipe do Mucura, ele vai utilizar a equipe tipo, você está aí que nós somos capazes. Apesar do jogo da seleção nacional, eles vão de Arrivê, nós somos uma boa equipe fora e nós estamos entrando de preparar a equipe com muito respeito, porque nós somos um profissional, ok? Eu respeito o cheque adversário, mas o cheque clube, ele é só os objetivos. Eu quero que o objetivo de um oponente, não é o mesmo objetivo do Raião. O objetivo do Raião será ganhar o campeonato. Por isso, nós somos uma equipe de preparação de ferro, eu respeito o adversário, mas nós somos lá, por ganhar o seu apoio e bem gostar. E eu aproveito, sim, na oportunidade, por apelar o suporte que nos apelou, quando eu tenho o Brasil, que eles vão apelar, Robertino, vem para nos dar, você vai ganhar o seu apoio na Raião do Cibocu, ok? Eu aceito isso, eu sou assim, já estamos todos os suportadores que amam no Raião, são me dias lá, para nos dar, porque o Jué vê que 12 juos, por ganhar esse sete match. Aqui tem um post-pornamento de um match entre o Raião do Sport e o APL. O match tem sido post-pornado pela primeira vez, e pode ser post-pornado pela segunda vez. É positivo para você? Eu prefiro falar passo por passo. Nós temos dois jogos, ok? Antes do derby. Paso por passo. Eu dou prioridade para o próximo jogo. Depois disso, eu vou falar, eu vou pensar sobre o outro oponente. Derby é derby, no mundo. Mas, na minha mente, eu dou prioridade para o meu gol, você vai jogar bem e ganhar no próximo jogo.